Olá pessoal, tudo bem? Hoje o trabalho que eu vou demonstrar para vocês é uma técnica chamada mitridatização. Acostumar a imunizar com veneno. Há tempo que venho injetando substância no meu corpo como veneno, para que o meu corpo tenha uma boa resistência e consiga imunizar com mais rapidez aos ataques. E o trabalho do trabalho, então, a cobra que hoje vou estar demonstrando é a jararaca. Essa cobra, ela é uma das cobras mais perigosas do Brasil, tanto a leja como a hemorrágica, como uma mordida no membro pequeno, como o dedo, pode causar até amputamento. Então, vamos ter cuidado com essas cobras e vamos dar a demonstração do animal e tirar o veneno e está injetando. Vamos aos prosseguimentos. Como foi? Ou você captura assim com uma vara, ou... E agora eu vou ensinar a técnica de tirar o veneno. Aqui um copinho com pequeno plástico e a gente vai procurar extrair... extrair... vocês vê... extrair... um pouco... é... eu tenho até aqui uma... uma seringa... e aí de novo. e aí Vamos lá. Tirando as bolhas. Vamos lá. Vamos aplicar aqui. Está até sarando. Muito cuidado com essa prática. Espero que você venha entender esse sacrifício pela Amazônia. E aqui é o meu protesto, a minha promessa. Próximo trabalho a gente vai estar procurando outra espécie, como coral, cascavel. E sempre a gente vai estar inovando, trazendo algo novo, conscientizando que a Amazônia merece...